Bom, quando o carro chega aqui, os motoristas nos entregam os manuais, chave cópia, documento e a gente faz uma prévia do checklist. Daí o carro vai para a lavagem na nossa máquina da Kersh, uma máquina alemã que a gente importou. Ela é usada dentro da Porsche, na Alemanha, dentro de algumas fabricantes de grande porte na Europa. É feita uma pré-lavagem, que essa lavagem nos dá a possibilidade de fazer um checklist mais detalhado. No checklist a gente faz ele em duas etapas, que é a parte de fora e a parte de dentro. Dentro a gente checa todas as funções de rádio, funções de banco, vidros, espelhos retrovisores, todas as funções primárias do carro, câmera de ré, sensor de estacionamento. Depois a parte de fora a gente faz a avaliação de lataria, de pintura, se tem retoque, martelinho de ouro, roda ralada, pneu, avaliação de pneu, se vai necessária a troca ou não dos pneus. Durante a avaliação, durante o checklist, nós temos aqui um parceiro, um mecânico que vem todos os dias, passar um aparelho, passar um scanner nos carros, para ver se tem alguma falha escondida, alguma falha que não seja aparente, de módulo, de trava, enfim. Em alguns casos, em alguns veículos, nós fazemos um teste de rua, que é num circuito pré-determinado, delimitado pela gente aqui, para pegar algumas situações de solo, como parelepípede, lombada, pista, estrada, para fazer uma avaliação um pouco mais precisa de algum defeito que o carro possa ter em condição de rodagem. Enfim, a gente vai direcionando eles para os serviços, depois para a preparação final, que é o polimento, a última lavagem, que é a gente ergue, lava por baixo, lava cofre de motor, lava caixa de roda, lava assoalho, faz o polimento em todos os seus processos e manda o carro para o showroom ou direto para a entrega, dependendo do carro em questão.